Lá fora do tempo, ou quebrando a batida ou o ritmo, acontece. A pessoa tá tocando, né? Numa música, eu vou até dar exemplo. E aceito. Antes da hora, já muda. Então, primeira coisa que a gente vai entender é que a música é dividida por tempos. Pulsações e compasso. O que é compasso? É um conjunto de pulsações. A gente tem, há séculos e séculos e séculos, uma maneira de dividir o tempo para a música ter uma organização. E essa maneira de dividir, era feita... Imagina se eu contasse uma música, como que eu conto? Um, dois, três, quatro. Todo mundo começa. Um, dois, três, quatro. Aí entra outro instrumento, a bateria e muda o acorde. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois... Então, a gente vai organizando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, é uma forma de organizar. Imagina se eu contasse sem parar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, cento, cento e dez. Então, seria algo totalmente desorganizado, inviável, né? Então, o compasso foi uma forma de organizar não só a contagem da música, mas trechos, trechos da música, partes da música, cenas da música. Então, em uma orquestra, determinados números de compasso, entra uma flauta. Depois de alguns compassos, no compasso 106, entra um violino. Então, é dessa forma que se organiza a música. Então, a música é sempre evoluindo. A gente sempre dividiu o tempo. Existe música binária, de dois tempos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Que caracteriza uma marcha, por exemplo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Que caracteriza também o samba. Então, dividindo de dois em dois tempos, fica fácil a marcação. Daí a sacada de você mudar no tempo correto. Porque tem gente que toca um, já muda. E essa contagem, essa subdivisão através de compassos, vai te ajudar muito. Existe também ternário. Não precisa quebrar a cabeça com terminologia agora, mas é contagem de três tempos. Que é nada mais, nada menos que uma valsa. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Até para dançar, existe essa organização. Organização temporal. Dividindo em três tempos a música. Então, cada três tempos, acontece um evento na música. Na maioria das vezes. Claro que tudo tem exceção, mas a cada três tempos, eu posso dançar, né? Dois para lá, dois para cá, três para cá. Eu sou horrível. Não sei dançar. Mas eu entendo como é que funciona. E na música, a cada três tempos, existe um evento diferente. Isso pode ser fracionado, mas... Não vou entrar nesse detalhe, mas para que você possa entender melhor a cada evento de três tempos, que é o ternário, é um compasso. E também existe o de quatro tempos, que é o mais comum. Existe de cinco, existe de seis. É pouco comum no Brasil, músicas com cinco tempos, mas existe a contagem de cinco, existe de seis, existe de sete, tá? Mas a de quatro é campeã, é a mais usada. Então, a de três, a de quatro, também bastante usada. E você vai entender que essa subdivisão vai ser uma batida que você vai dar. No caso de uma batida, um cateretê, um pop rock, o que mais? Vários estilos musicais tocando, dividindo a música em quatro tempos. Claro que isso vai além, mas eu estou falando de uma forma para que você corrija erros quando acontece de mudar fora do tempo.